Seja bem-vindo ao meu programa, blogueirinha. Tudo bem, best friend? Tudo bom, Jojo? Que incrível, que lindo que você falou. Amei ouvir. Muito bom ouvir no programa e ouvir essas coisas. Você quer botar no meu c***, tá? Jamais, Jojo, jamais. As coisas também mudam, né, Jojo? Hoje em dia você é uma outra pessoa, né? Um milhão de vezes melhor, né, Jojo? As coisas mudam muito, né? Eu queria saber como é que foi assim, né, que você veio de Los Angeles, como é que foi se adaptar com esse clima daqui do Brasil? Como é que tá sendo? Você pretende voltar ou vai ficar aqui mesmo? Porque lá fora tu tá ganhando nada, né, amor? Na verdade, eu morava em Los Angeles, vim pro Brasil a trabalho, aí aconteceu tudo o que aconteceu, né, hoje em dia com a pandemia, então fiquei presa aqui. Eu recentemente até anunciei que eu tava indo morar na Europa, tá prejando atenção no que eu tô falando, Jojo? Ah, tô, é porque às vezes... Ah, tá, porque às vezes parece que não parece, você tá prejando atenção, não sei se tô falando alguma besteira. Você me fez uma pergunta, eu tô te respondendo. Então, por favor, o mínimo que você tem que fazer é prejando atenção no que eu tô falando, né? Ah, tu tá me flopando no meu próprio programa. Eu queria saber porque rola muito isso nos bastidores, né, que dizem que você fala isso, mas isso não é do seu caráter, né? Porque eu acredito, você é uma menina maravilhosa. Obrigada. Fica, é verdade que antes, assim, né, de começar o BBB, você já sabia mais ou menos quem era e já tinha, né, conflito com essas meninas. De quem, assim, necessariamente você tá falando? De alguém específico? Eu não, tô falando do modo geral, assim. Ah, pensei que você dá Pocah. Quando saiu, é, você acha que ela te invejava? Porque eu ouvi você falar isso, né, que ela queria se hospedar na sua casa em Los Angeles. Não sei se você conhece a Pocah, né, mas a Pocah é uma morta de fome, né? Ela quer ir pra outro país sem dinheiro. Já viu isso, gente? A pessoa vai pra outro país querendo contar com a sorte de eu deixar ela ficar lá em casa sem um real no bolso. Um real não, né? Um dólar no bolso e querendo ficar lá em casa. Tá achando que eu sou o quê? Enfim, gente, eu não gosto nem de ficar falando das pessoas, que é uma coisa que não combina comigo, sabe? É, você não tem, você não. De fofoca, você é das influenciadoras mais famosas do Brasil. Bem-sucedida, né? Eu queria saber, você como entrevistadora, apresentadora, mãe... Não sei lá o que que você é, mas horas vagas. Quem foi a celebridade, assim, que mais sucesso que você entrevistou lá no seu programa? Olha, recentemente, agora, eu entrevistei o Gil do Vigor. O Gil, ele tá bem alto. No momento, agora, hoje, falando, eu acho que o Gil... Seria, mas eu já entrevistei agora a Groove. Próxima, nossa, não. Que isso, Glória é maravilhosa. Nossa, gente... Escuta a música dela radar, que é maravilhosa. Eu não escuto nada da Glória. Nossa, ela de um narizinho em pé, ela, sabe? Se achar a melhor cantora do mundo. Nem encontre com ela, porque ela vai te tratar mal, tá? Eu aqui, ó, tô sendo super amiga até com você. Enfim, cuidado com a Glória. Depois de passar tanto tempo em Los Angeles ali, Green Card, né? Paris também. Você consegue se relacionar com brasileiro ou você ainda... Eu começo a me atrair pela pessoa quando eu vejo quantos seguidores ela tem. Pra mim, é muito importante. E hoje em dia, como tá muito hypado essa era gamer, eu gosto muito desses meninos que jogam videogame. Porque eles têm muita... não... não. Eles têm muita fama. Ah, tá. Quem você acha que manda melhor lá no... Os brasileiros ou os gringos? Depende muito da minha seca, do meu teu alcoólico. Tudo isso varia muito, assim, pra mim, entendeu? Você já ficou com meninas? Você é viva? Sim, eu sou bissexual que não pega mulher. Mas como assim? Primeiro, respeito, tá? Antes de qualquer coisa, né? Respeitar a sexualidade gênera de cada um. E assim, eu sou uma menina. Cada um faz o que quer, meu amor. Exatamente. Quer chupar pepé, cachupa, cachupa, pica, chupa. Eu, meu amor, eu gosto de pica mesmo. Aqui é só ripa. Madeirada, importada, soco na costela. Entendeu? Tapão na cara. Eu fiz assim, ó. No meu pescoço é ótimo. Eu gosto dessas coisas. Você não gosta, não? Então, foi o que eu te falei. Já tomou aquele choque aqui? Ai, credo. É ótimo, menina. Ai, isso não é da minha índole, não é da minha essência, não é da minha criação, esse tipo de coisa. Ah, tá. Eu tô entendendo qual é a sua querendo me queimar com a casa, tá? Eu te queimar com a casa? É, olha só, Jojo. Você chega falando do meu cenário, querida. Eu elogiei seu cenário, querida. É, eu elogiei, falei que tava bonito. Eu tô achando até demais isso aqui pra você. Você nem merece estar chegando agora. Eu que tô aqui há anos, ó. Ninguém aqui, ó. Ninguém aqui. Nunca me respeitou. Você que lute, amor. Tá? Eu disse que ninguém te respeitou porque você é uma vagabunda que não sabe o que for no seu lugar. Gente. Porque todo mundo sabe que você é blogueirinha porra nenhuma. Eu sou blogueira. Você trabalha fazendo outras coisas, tá? Já fui muito. Sim, não nego. Você conheceu do seu book rosa? Eu já fiz book rosa. Ah! Eu assumo que eu já fiz book rosa. Ah, tá. Tá se escondendo atrás de uma emissora. Mostra a sua cara, blogueirinha. Mostra quem você é. Eu queria saber, né? Porque você tem o Dendê no sangue. É apimentada, né? Vou fazer umas perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Voltando a falar sobre a sua mansão. Você já usou todos os ambientes... Todos. Todos os ambientes, Jojô. Isso é perigosa. Ah, Jojô, tem que usar. Isso é perigosa. Sou escorpiana, meu amor. Depois que você teve filho, as coisas ficaram mais calma ou esquentaram mais? Mais. Sempre mais. Gente do céu. Ai, chegou a parte... Quem não atrapalha nada. Essa parte foi a que eu mais gostei. Você namora um boyzão escândalo. Alô, Vitinho. Faz o velho. Ele completa em tudo ou ainda deixa faltar alguma coisa? Não, tudo, Jojô. Nossa. Tudo. Desculpa, eu tenho inveja mesmo. Ele é aquele mão grande que parece no Instagram? Não, ele não é enorme, não. De altura, não. Não, assim, ele tem um aspecto de ter mão grande. É, tem. Gente que eu gosto, Jojô. A gente tem um Dendê. A gente gosta de negócio, né? É. Você tem um menino, né? Ele já tem a menina que é o furacão, né? Você tem pensamento de futuramente juntar essa genética? Sim, a gente conversa sobre isso. A gente quer ter outro filho. Só que aí tem um problema. Eu quero uma menina, ele quer um menino. Aí não sei o que vai ser. Porque dois, quatro também já não dá. A gente ainda podia fazer gêmeos, né? Não, quatro, meu Deus. Ou ir tentando até acertar. Não, eu quero ter pelo menos três, quatro. Você quer ter quatro, Jojô? Quero. Então tem que começar logo. Não, não. Mas eu quero fazer escadinha. Ah. Já acabou, resguarda, pimba, outro. É isso aí. Pra não dar tempo de respirar. Aqui. Você tirou algum momento pra você, assim? Qual é a parte do dia que você fala, não, gente? Agora eu vou sair do Instagram. Vou sair babazinha. Dá uma olhada aqui no Apolinho. Vou me cuidar. Ah, tira. Tem que ter, Jojô. Não surta, né? Assim, a noite mesmo eu já fico um tempinho assim. Mas pra mim... Eu separo dia pra tudo. Tipo assim, dia pra família. Tem um final de semana que a gente fica só família, né? Eu, filha dele, meu filho. A gente fica... Agora mesmo a gente vai ficar bem juntinhos. No final de semana. Mas tem final de semana que a gente sai juntos. Só nós dois. Tem final de semana que eu saio com as minhas amigas. Então eu gosto muito de separar, assim, de ter esse tempinho pra cada coisa, assim. Não é bom, né? É bom. Até mesmo pra gente respirar. É bom. Porque esse negócio de ficar se sufocando não é legal. Não, é. Então quando tem o respeito... Sim, a gente tem muita liberdade assim juntos. A cumplicidade. A cumplicidade, é. Né? Isso é muito bacana porque você faz aflorar mais o seu sentimento. Com certeza. Com a pessoa. Você vê que você não tá numa prisão. Porque o meu medo... Isso. É ficar presa, entendeu? A gente tem um relacionamento muito leve, né? A gente, tipo assim, tem liberdade. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quero. Ele também. Mas, acima de tudo, a gente tem essa confiança um no outro, né? Então é bem legal. É bem leve, assim. Não tava na pergunta, mas eu vou perguntar aqui no esquema. Você se incomoda com as pessoas que me comentam, tipo, a foto dele? Não, nada. Aí eu vou lá botar gostoso. Não pode botar. Não me incomoda não. Eu gosto de ir lá. Pode falar. Pode falar que é meu. Vem cá. Você, cara, um espírito, um humor fora do normal porque a gente é aquariana, então... Ah, é. Você tem essa coisa de tem dia que acorda e não quer falar com ninguém? Todos os dias, vai? Puta que caí. É, ela é muito desexatadinha. Tem dia que a gente acorda em pesada, não quer falar com ninguém. Porque a gente não é obrigada a nada, não é isso? Não, e na TPM, então? Não, eu tenho isso. Eu não gosto de acordar e conversar, não. Já acordo... Às vezes eu acordo e minha mãe vem contar caso. Eu não consigo. Eu falo, espera eu. Acordar primeiro. É, se espiritualizar com o dia, gente. É. É muita informação. Muita, muita. Tem cara nesse rolê aí de influenciador. Uhum. Conheceu vários famosos. Qual foi um dos famosos que te seguiu e você falou assim? Oh my God. Não tô acreditando. Ó, o primeiro que eu tô tendo contato é você. Sério? Desde quando eu estourei. Vip, gente. Vip, super vip. Porque eu ainda não tive contato com nenhum. Olha só. Quando essa pandemia acabar, eu vou fazer uma festa. Eu quero você lá. Tô lá. Vai quebrar tudo. Rebolando? Que isso. Eu já chego tremer. De nervoso. Você já se decepcionou com alguém na internet? Algum tipo de preconceito nas suas redes sociais? Ou as pessoas te respeitam mais? Nas minhas redes sociais tem muito respeito. Eu recebo muita mensagem só de carinho. Mas eu já vi alguns comentários, preconceito. Eu acho que sempre vai ter. Vai demorar a acabar. Principalmente... Mas fica tranquila, meu amor. É muito. Quando Deus abrir o telão e mostrar... Exato. Exatamente. Cara, uma das coisas assim que eu fiquei muito feliz, né? De te acompanhar é porque isso é o meu sonho. Aham. E eu vou fazer faculdade de psicologia. O que que você acha, né? Dessa questão da terapia, né? Eu fazendo terapia eu melhorei mil por cento e muita coisa pra gente que é um pouquinho... Não sei se você é, mas eu sou bipolar ao extremo, né? É essenciosa. O quanto a terapia é essencial na vida das pessoas? É muito importante. Eu falo isso não só porque eu fiz psicologia. Eu faço terapia. Eu faço, principalmente agora que a minha vida mudou, eu tive que voltar. Porque até assimilar o que que tá acontecendo na minha vida e tal. Mas é muito importante. Se a saúde mental não estiver bem, não estiver boa... Todo o resto pode jogar fora. O corpo não fica, entendeu? Então eu sempre falo, gente, é muito importante cuidar da saúde mental de vocês. Porque senão nada funciona. Dilema do Eduardo. Jojo, eu tô muito afim da ex-namorada de um amigo. Não sei o que fazer. Ele é muito gata, gosta das mesmas coisas que eu e tá me dando muito mole. Mas às vezes eu acho que pode ser só pra se vingar do meu amigo. Porra, tem dúvida? Tenho medo de me meter nessa briga e acabar sobrando pra mim. Mas por outro lado, ela é realmente muito gata. Beleza? Não se põe em mesa. Uma cabeça diz pra eu me afastar e outra cabeça diz pra eu mandar um zap pra ela agora. E a cabeça, né? Qual? Será? Qual delas duas eu devo ouvir? Fala, Lu. Olha, eu acho que ele... Se ele quer ficar só com ela, mas eu tenho medo dele querer se relacionar com ela. Aí é o buraco mais embaixo. Mas a questão também é da amizade. Sim. Eu acho que ela quer usar ele. Porque assim, poxa, amigo do garoto, conviveu ali, às vezes chamava de cunhada, sabe como é que é? Sempre tem, né? Sempre tem. Quando você termina, amor, quem vai atrás de você é os amigos do baixo. Exato. É meio complexo, sabe? É bem sucesso. Eu vou te dar um conselho que eu acho que você tem que fazer o melhor pra si, né? E pensar bem, né? Porque toda ação tem o quê? Tem uma consequência, tem uma reação. Então, aquela, né? Se ele quer ficar com ela, vai no espelho. Preciso disso, gente. Tantas outras mulheres... Eu vou talaricar, meu amigo?